Música Música Estamos esperando alguém pra poder convidar Os recém-chegados pra jogar com a gente e se alegrar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar E aí, deixa a gente entrar, não tente bloquear Não queremos se assustar A nossa alma está avancando em algum lugar Temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar E isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo O que quer estar no Black Knight é feliz Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair, Black Knight é feliz Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair, Black Knight é feliz Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais Os que estão neste lugar Não te deixarão mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não é estranha, eu já tento fugir daqui E aí, deixa a gente entrar, não tente bloquear Não queremos se assustar A nossa alma está avancando em algum lugar Temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar E isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo O que quer estar no Black Knight é feliz Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair, Black Knight é feliz Por que não quer sair, Black Knight é feliz Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair, Black Knight é feliz Seu lugar 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 é feliz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma